Nesse vídeo eu vou falar para você um termo que você precisa parar de falar imediatamente se você quer ganhar mais dinheiro, ok? Vou deixar claro qual termo é esse e te explicar o porquê disso. Antes disso, um convite, presta atenção, eu vou te fazer um convite aqui que nunca foi feito antes, tá? Primeiro, dá uma olhada, vamos deixar um print aqui, né? Uma imagem. Algumas pessoas têm curiosidade de saber como funciona a questão financeira relacionada aqui ao YouTube, né? Então, quanto que se ganha para fazer vídeos e tal? Esse print aí você vai ver, cerca de 28 mil reais, isso foi no mês passado, né? Apenas com anúncios aqui do YouTube, tá? É possível fazer muitas vezes mais esse valor aí, quando você oferece alguma coisa e tal. Mas esse aí é um valor que a gente fez apenas com anúncios. Nesse, no mês passado. Por que que eu estou te mostrando isso? Do mesmo jeito que eu consigo fazer isso, eu afirmo, qualquer pessoa consegue. Isso, mais que isso, ok? Mas e se for um pouco menos? Eu digo de 5 a 30 mil por mês relacionado ao YouTube, a fazer isso usando essa plataforma. Então, é possível para qualquer pessoa. Eu vou fazer na próxima semana uma reunião secreta, falando os bastidores disso. Uma reunião secreta. Eu nunca fiz esse convite, tá? O que que é essa reunião secreta? Normalmente eu fazia lives, né? Não. Essa reunião vai ser uma reunião via Zoom, né? Aquele aplicativo onde todo mundo se vê, é uma reunião secreta mesmo. Não vai ser aberta para todo mundo, tá? E, por ser via Zoom, tem sim uma limitação de pessoas. Quando é feita uma live aqui, qualquer pessoa pode assistir, qualquer pessoa pode entrar. Mas, quando é via Zoom, não. Quando é via Zoom, é preciso... Existe uma limitação no Zoom para o número de pessoas que vai poder participar. Se você quer aprender... Porque eu falo muito aqui sobre prosperidade, eu vou falar aqui agora, né? Mas, é preciso fazer algo prático. O YouTube, para mim, é a melhor forma de você fazer dinheiro na prática. E, nessa reunião secreta, eu vou revelar os bastidores de como fazer isso. Clica aqui para você participar gratuitamente. Agora, por favor, só entre... Você vai clicar, você vai entrar num grupo de WhatsApp, onde você vai receber o link. Só entre se você realmente for assistir. Não tire o lugar de outras pessoas. Beleza? Bom, agora, vindo aqui para a nossa conversa principal. Qual que é essa frase, né? Essa palavra que você deve evitar a qualquer custo. Antes de falar qual que é ela, vamos entender o contexto, o porquê disso. Tem uma coisa que eu descobri, que quando eu descobri isso, quando caiu essa ficha, para mim, nossa, as coisas mudaram completamente. Que é, o quanto, vamos dizer assim, é ressignificar o valor do dinheiro, tá? Ressignificar o valor do dinheiro. O que significa isso? Significa, basicamente, o que é caro para você. Ou, o que é muito dinheiro. Presta atenção nisso. O que for muito dinheiro para você, a quantidade de dinheiro que tiver aqui, você fala, nossa, isso é muito... Ao falar assim, nota, ó, tá sabendo que fulano ganha tanto? Nossa! Esse nossa mostra o quão perto ou quão longe você está de prosperar financeiramente. Presta atenção, tudo o que é muito está distante. Tudo o que é muito está distante. Então, se, por exemplo, para você, se eu falar que alguém ganha 10 mil reais por mês, e você achar muito, e eu já achei muito, já achei impossível, nossa, isso é impensável. Tá longe. Tá longe. Alguém que trata isso com naturalidade, não é com 100% de certeza que vai chegar nesse resultado, mas a chance de chegar é muito maior. Porque aquilo já é natural, e já, pô, beleza, é isso aí mesmo. O que você não deve falar é parar de julgar o dinheiro, julgar o valor. Por, basicamente, falar o seguinte, tá caro, tá caro, nossa, mas isso é muito caro. Aí, eu vi lá uma camisa de 250 reais, nossa, muito caro, nossa, isso é muito caro, nossa, isso é muito caro. Falar que é caro é um sinal de escassez, tá? Por mais que, às vezes, seja. Por exemplo, a gente tá num momento, né, que a gasolina, ou o gás de cozinha, o leite, pô, tá um valor maior do que era antes. Mas, será que isso é uma coisa que domina a sua conversa? Às vezes você vai conversar com outras pessoas, nossa, você viu quanto tá caro a gasolina, nossa, você viu como... Vai por mim. Quando se reúne um grupo de pessoas que são prósperas financeiramente, não existe essa conversa. Não tem essa conversa de a gasolina tá caro, não sei o que tá caro, não se conversa sobre isso. E você precisa ter a conversa de pessoas prósperas, né? Então, tire do seu vocabulário esse tá caro. Pare de julgar. Mesmo que seja algo que você não queira, por exemplo, te falar uma camisa de 250 reais. Talvez é uma coisa que, tipo assim, pô, pra mim não faz sentido. Tudo bem. Mas não julgue, não julgue, não julgue o que tá caro, não julgue, nossa, esse é um absurdo, nossa, não. Da mesma forma, quando você vê, nossa, tal pessoa, por exemplo, te fiz um convite aqui, né, com relação a essa reunião secreta relacionada ao YouTube. Nossa, 10 mil por mês, nossa, 30 mil, nossa, não. Trate com naturalidade. O que é muito tá longe. O que é natural tá perto. Fez sentido isso? Isso é... Olha só, isso vira a chave, tá? Quando eu descobri isso, quando isso caiu a ficha pra mim nesse sentido, virou a chave. Então, espero que isso tenha feito uma virada de chave aí pra você também. Novamente, se você não se registrou e se faz sentido, tá? Pode ser que você tá me assistindo aqui, que você gosta disso que eu falei, mas não faz sentido. Se não faz sentido pra você, não participe. Se faz sentido, clica aqui pra participar desse evento que com certeza vai ser interessante. Não um evento, né? Uma reunião secreta, na verdade. Ok? E deixa um like aqui, deixa um comentário falando o que você achou desse vídeo. É isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.